Agarradinho Esse forró é pra dançar agarradinho No meio do salão, todo mundo mexe na pegada do forró A mulher ainda enlouquece e nesse batidão Eu boto é pra tocar, todo mundo balançando Dois pra lá e dois pra cá No meio do salão, todo mundo mexe na pegada do alemão A mulher ainda enlouquece e nesse forrozão Eu boto é pra adorar, todo mundo balançando Dois pra lá e dois pra cá Esse forró é pra dançar agarradinho Agarradinho, agarradinho Esse forró é pra dançar agarradinho Agarradinho, agarradinho, agarradinho Esse forró é pra dançar agarradinho Simão! Esse forró é pra dançar agarradinho Agarradinho, agarradinho, agarradinho Alô, meu amigo Dimas e seus teclados Chega pra cá! Deixa comigo alemão do forró Agarradinho, 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 agarradinho No meio do salão, todo mundo mexe na pegada do forró A mulherada enlouquece, é nesse batidão Eu boto pra tocar, todo mundo balançando Dois pra lá e dois pra cá No meio do salão, todo mundo mexe com demais E alemão, a mulherada enlouquece É nesse batidão, eu boto pra tocar Todo mundo balançando, dois pra lá e dois pra cá Esse forró é pra dançar agarradinho Agarradinho, agarradinho Esse forró é pra dançar agarradinho Agarradinho, agarradinho, agarradinho Esse forró é pra dançar agarradinho Agarradinho, agarradinho Esse forró é pra dançar agarradinho Agarradinho, agarradinho, agarradinho Esse forró é pra dançar agarradinho Agarradinho, agarradinho Esse forró é pra dançar agarradinho Se inscreva no canal Aô, paixão! É o rei do forró capixaba Juntinho com vocês, gente! Segura o meu TVT, volume 2 Escrevi seu nome na areia O sangue que corre em mim sai da tua veia Veja só, você é a única que não me dá valor Então por que será que esse valor que eu ainda quero ter? Tenho tudo nas mãos, mas não tenho nada Então melhor ter nada e nunca ter o que eu quiser Ei, mas pera aí Ouço o forró do campo e muita gente é ele Não é hora pra chorar Porém não é pecado se eu falar de amor Se eu canto o sentimento, seja ele igual for Me leva onde eu quero ir Se quiser também pode vir Escuta teu coração Que bate no compasso das abundas de paixão Ei, traço o domingo Pra ser do bem que esse shot faz milagre acontecer Ei, traço o domingo Pra ser do bem que esse shot faz milagre acontecer Ei, traço o domingo Pra ser do bem que esse shot faz milagre acontecer Ei, traço o domingo Pra ser do bem que esse shot faz milagre acontecer Alô amor, essa é pra você BBT volume 1, mandei um beijão pra Alice Nossa princesinha E essa é pra você, meu bem Alô Jorge, chama! Mais um grande sucesso É o BBT Sei que aí dentro ainda mora um pedacinho de mim Um grande amor não se acaba assim Feito espumas ao vento Não é coisa de momento Raiva passageira Mania que dá e passa Feito brincadeira O amor deixa marcas E não dá pra pagar Sei que eu errei Estou aqui pra te pedir perdão Cabeça doida, coração na mão Desejo pega no fogo Sem saber direito a hora nem o que fazer Eu não encontro uma palavra para te dizer Ai, se eu fosse você, amor Eu voltava pra mim de novo Se uma coisa fica incerta, amor A porta vai tá sempre aberta, amor O meu olhar vai dar uma festa, amor Na hora em que você chegar Se uma coisa fica incerta, amor A porta vai tá sempre aberta, amor O meu olhar vai dar uma festa, amor Na hora em que você chegar Que delícia, que delícia Todo mundo nação É o TVT O Alemão do Forró Chama! O Alemão do Forró Apaixonado por você E dessa vez o trem pegou Eu fui seguindo a sua trilha E caí numa armadilha Tô preso pelo seu amor Apaixonado por você E dessa vez não vai ter jeito não Quando me beija me abraça Feito um gole de cachaça Me brilha no coração Quando me beija me abraça Feito um gole de cachaça Me brilha no coração Ai, 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 ai O amor apareceu Tava procurando ela E ela procurando eu Ai, ai, ai Balançou, virou, mexeu O amor dessa menina Apagou o seu peito meu Uhul! Tome, fome! Siné! Alemão do Forró Olha só alegria, só alegria Ao bimbo no pelo Ela já chorou de amor Ela já sentiu a dor De um romance desfeito Ela já sofreu demais Já viu o estrago que faz Uma saudade no peito Ela aprendeu a lição E o meu coração Abriu de novo pra ela Não suportei ver ela chorar Fui correndo pra levar Minha paixão pra ela Agora é só alegria Agora nada de chorar É só amar, amar, amar De noite e de dia Agora é só alegria Agora nada de sofrer É só meter, meter, meter A cada folia Uhul! Um abraço ao meu amigo Cleone, o garotinho Quente das teclas aí, rapaz Vai, vai, que mestre Oi! Vem chegar o garanhão! Sou um homem ciumento Também quero ser amado Nesse mundo não existe Alguém mais apaixonado Toda noite estou aqui Venho ver a minha mata Por isso todos me chamam O garanhão da madrugada Eu sou teu gajo Sou quem te ama Não me engano Eu sou teu macho A chocada E paixão E solidão Segura a gente Que é o TBT Vol. 2 Do Alemão do Forró Rasca! Todo ano tem esse presente pra vocês Só alegria Só matando a saudade Valeu! É o TBT do Alemão do Forró, gente! Todo mundo dançando! Simbora! Simbora! A lua quando brilha fala de amor Dois gingados Deixem só de seco teu calor A noite acordado sonho com você Do sol ligado Fico perturbado Sem ter o que fazer E tento sair dessa rotina, não quero não, colo de mamãe Só quero colo de menino e pouco a pouco conquistar seu coração E tento sair dessa rotina, não quero não, colo de mamãe Só quero colo de menino e pouco a pouco conquistar seu coração No outro dia a gente se vê, vou pra um lugar que lembre do sertão E canto o short pra te convencer Oh menino! E amar até, amar até, até quando Deus quiser 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 E tu me importa Só no short te pede ser, venha Aos corações apaixonados Tchê, tchê, tchê Que delícia, que delícia! Um abraço a você que curtiu essa época maravilhosa Ei, menino! Eu espero que eu dançava, hein? Pá, pá Meu coração bate mais forte que você Quando te vejo, mas quando vejo você Meu coração bate mais forte que você Quando te vejo, mas quando vejo você Será que é amor? Não sei Será que é paixão? Talvez Só sei que é bom demais Será que é amor? Não sei Será que é paixão? Talvez Só sei que é bom demais Aqui tá bom, só falta você Aqui tá bom, mas só falta você Você, 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 meu bem querer Aqui tá bom, só falta você Aqui tá bom, mas só falta você Aqui tá bom, só falta você Você, você, meu bem querer Diretamente aqui da Criativa Estúdios Aô, potência Valeu! Vamos falar de amor agora no TBT do Alemão A gente já não fala mais de amor A gente já não liga mais pra nada Você não sabe mais das minhas noites Se chega o cedo ou de madrugada Você já não é mais como era antes Meu corpo já não quer saber do meu Você não sabe mais dos meus problemas Nem me deixa resolver os seus Não deixe tudo se acabar assim Eu sei que ainda existe amor Não vale a pena Em te entender A vida não tem graça sem você Que saudade, que saudade Pegar essa sanfoneira Puxa o que era sucesso Tô com saudade do amigo desco Vai, vai, vai Vai, vai, vai Boeira levantando aí Bebê, pé, arrochado, menino Tô com saudades do amigo desco Tô com saudade do amigo desco Dos chamegos dela Ah, ui, ui, ui Aquele pé na minha roupa No teu sapato Fazendo um regas Debaixo do garfo dela Começaria na pontinha da orelha E até o mona sul Cair na sola do pé Começaria na pontinha da orelha Até o mona sul Cair na sola do pé E eu tô doidinho, doidinho, doidinho Ah, ui, ui, ui E eu tô doidinho, doidinho, doidinho E eu tô doidinho, doidinho, doidinho Ah, ui, ui, ui E eu tô doidinho, doidinho, doidinho Ah, ui, ui, ui É barriguinho enralando na barriguinha Fivela com fivela e o sol descendo E fica no meu lado, só mais um pouquinho Deixa o seu nego, deixa eu te dar carinho Me leva pra lua, com o teu desejo Me machuca desse peixe carinho cabelinho Só mais um pouquinho Só mais um pouquinho Só mais um pouquinho Dá na boca, dá no rosto, dá no meu corpo todinho E eu quero ver Só mais um pouquinho Só mais um pouquinho Só mais um pouquinho Dá na boca, dá no rosto, dá no meu corpo todinho Assassino! Abraço essa galera forrozeira que curtiu esse som Chama! Valeu, valeu, valeu!